O que causa o câncer, cara? Como a gente tem vivido, como a gente tem absorvido os impactos da vida, os grandes impactos da vida? Como a gente tem absorvido isso? O que a gente tem feito para amenizar esses grandes traumas que a gente tem sofrido na vida? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, cara, eu senti de fazer um vídeo diferente, um vídeo meio que especial, porque eu quero falar sobre os motivos que podem ocasionar o câncer. Eu acabei de ter uma notícia, cara, que me deixou muito triste. Uma pessoa, uma amiga minha aqui da Austrália, ela é australiana, uma pessoa nova, cheia de força, cheia de energia, que transparece saúde. Ela acabou de me dizer que ela descobriu um tumor de 9 centímetros no ovário. Ela acabou de dizer, ela fez um stories, ela está agora no hospital. Eu não quero dividir aqui com vocês a imagem dela, não vou expor ela, porque ela colocou até no stories do privado, né? Que é aquela parte verde lá do stories, só que é muito próximo. Às vezes você seleciona as pessoas que você quer que vejam. Ela acabou de colocar faz nem uma hora atrás que ela descobriu um tumor de 9 centímetros no ovário. E eu, cara, eu já venho pensando sobre isso há muito tempo e eu gostaria de dividir com vocês o que eu penso sobre o câncer, cara, e o que eu venho vendo sobre o câncer nos últimos dias, nos últimos meses que eu estou encarando aí esse problema. Para quem não me conhece, está vendo esse vídeo agora, eu sou o Guina Souza, eu moro aqui na Austrália há pouco mais de 4 anos, faz 6 meses que eu estou encarando um câncer, fiz uma cirurgia, já fiz algumas quimioterapias, tive algumas grandes notícias essa semana do meu médico, mas eu quero falar com vocês aqui sobre o câncer, cara, o que o câncer tem feito, como o câncer aparece. E depois dessa notícia dessa minha amiga aqui, eu achei que esse é um grande momento para eu falar sobre esse tema, que é sobre o que causa o câncer, cara. O que eu tenho visto ultimamente é que o câncer, ele tem aparecido em pessoas que realmente, cara, tem tido grandes momentos tristes na vida, grandes choques, grandes momentos de depressão, coisas que têm abalado muito psicologicamente as pessoas. E isso é um grande ponto para dividir aqui com vocês. Cara, como a gente tem vivido, como a gente tem absorvido os impactos da vida, os grandes impactos da vida? Como a gente tem absorvido isso? O que a gente tem feito para amenizar esses grandes traumas que a gente tem sofrido na vida? Cara, é uma coisa que parece para mim estar muito clara, assim, sobre o câncer. Eu não estou falando que esse é o único motivo que pode ocasionar o câncer, mas o que eu estou querendo dizer é que talvez esteja aí um ponto para a gente prestar um pouco mais atenção, para a gente dar mais visibilidade a esse tema, a questão psicológica, os nossos traumas e as nossas dores. Por que eu estou falando isso? Essa minha amiga, cara, eu acompanho ela já há algum tempo, a gente se conheceu em Sydney, quando eu estava em Sydney, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce. E, cara, eu percebi desde os primeiros dias que eu, desde o primeiro dia que eu conheci ela, e depois acompanhando ela em mídia social, eu percebi que ela tinha uma dor, e ela tem uma dor muito grande, porque ela perdeu um irmão, né? É, um irmão que se matou por depressão, cara. O irmão que se matou por depressão muito novo, ele tirou a própria vida. São dois grandes problemas aí que agora a gente tem aqui para discutir, né? Que um é a depressão e o outro é o câncer. Só que, cara, pelo que ela sempre transpareceu, ela era muito colada ao irmão, ela era muito unida ao irmão, muito apegada ao irmão. E, cara, o que sempre me pareceu aqui nas mídias sociais, é que ela nunca conseguiu absorver essa dor, essa perda. E isso é um problema que está na vida dela sempre, assim, né? É um problema que está sempre com ela. Porque, assim, não é... Isso que eu estou dividindo com vocês não é para expor ela, tá ligado? Porque, assim, nós todos temos nossa fragilidade. É para tentar mostrar para vocês que as dores que não são de feridas abertas, de machucado, essas dores são tão perigosas quanto as dores de feridas abertas, né? E a gente precisa falar sobre isso, cara. A gente precisa falar como a gente pode tratar isso. O que será que a gente pode fazer para evitar que essas dores, esses traumas, não tragam problemas maiores para a nossa vida. E sempre ouvi ela dividindo isso em rede social, que ela sente muito as dores da perda desse irmão, sempre lembrando desse irmão, sempre colocando imagens sobre esse irmão, sobre o quanto ela amava esse irmão. Então, esse é mais um exemplo que talvez, cara, talvez as dores da alma, elas ocasionem o câncer, cara. E está aí um ponto importante para dividir. Eu tive grandes traumas na minha vida, muito por conta de ignorância minha. Ignorância minha, que também já é outro tema, porque a ignorância de uma pessoa depende muito do ambiente que ela cresceu, das referências que ela teve de vida. Mas não se deve julgar ninguém, porque eu compreendo isso. E não é culpa da minha família, nem nada disso. Isso é um ambiente que eles foram criados também, que foram repassando esses mesmos comportamentos ignorantes e que resultaram em situações e atitudes que eu mesmo cometi de ignorante. Só que, em um determinado momento, eu entendi que aquilo era ignorância e aquilo começou a fazer mal para mim. Por quê? Porque eu identifiquei o quão ignorante e idiota eu era. Então, esses traumas todos que eu tive na minha vida, com certeza, ajudaram a ocasionar o câncer que eu tenho hoje. Que eu tenho, não. O câncer que eu trato hoje. Eu não acredito que eu tenha mais esse câncer. Que eu esteja tratando. Porque me trouxe muita evolução esse período que eu estou fazendo aqui. Quando eu falo que eu não acredito que eu tenho um câncer mais, é por vários aspectos, né? Inclusive, a questão de evolução. Apareceu essa doença na minha vida para me fazer uma pessoa melhor. Então, aquele cara lá que descobriu o câncer há algum tempo atrás, ele já não existe mais, né? Então, por isso, eu acho que eu não tenho um câncer mais. O que eu tenho agora é um propósito de Deus e Deus sabe de todas as coisas do dia da manhã. Mas para eu não me perder, para eu não parecer sem significado, eu vou voltar aqui para o tema. Então, cara, acho que está na hora de a gente começar a reavaliar aí os nossos traumas, as nossas dores. Porque, com certeza, se a gente não cuidar desses traumas e dores e dores da alma, isso pode ocasionar um câncer. É muito bom a gente poder abrir um canal aqui para falar sobre isso. Inclusive, se você puder, já deixa um like aí para ajudar a gente. Seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Se você já se inscreveu, ative o sininho, que é muito importante você ativar o sininho, porque o canal acaba não crescendo. Porque existem muitos inscritos no meu canal, mas poucas pessoas ativaram o sininho. Então, eles não recebem os vídeos. E o YouTube faz o inverso, né? Se não tem visibilidade, visualizações dos vídeos, a gente vai perdendo a visibilidade. Então, se você já está inscrito no canal, se puder, por favor, já ative o sininho aí para receber as futuras notificações, beleza? Então, é isso, cara. E é um sentimento que eu gostaria de dividir com vocês aqui. Pô, fiquei muito triste, mas já mandei mensagem, já falei com ela, mandei muitas mensagens de apoio, eu estou aqui para ajudar. Existem formas de atravessar esse problema, que antigamente a gente não sabia, mas hoje a gente pode pesquisar e pode descobrir formas de atravessar esse problema de uma forma mais... que a gente suporte mais, né? Então, eu já falei para ela que eu estou aqui para ajudar em qualquer aspecto. Ela ainda não sabe se é um tumor maligno. Vamos torcer para que não seja um tumor maligno. Aqui a mente positiva, as orações são para que saia tudo bem. Ela vai fazer a cirurgia amanhã de manhã. Ela já está no hospital. Que vai tudo certo, graças a Deus. Tomara que dê tudo certo. Eu espero nisso. que não seja nada grave, que ela retire esse tumor e siga a vida completamente. Mas eu senti de vir aqui dividir com vocês que vamos tomar cuidado com as dores da alma, porque as dores da alma, ela pode trazer consequências físicas. E era isso que eu queria dividir com vocês. É mais trazer um desabafo aqui, bater um papo sobre as possíveis causas do câncer, o que a gente pode fazer para evitar ter câncer. E para a gente achar soluções e meios de evitar o câncer, a gente precisa entender o que causa o câncer. Então, eu acredito que uma porcentagem muito alta dos motivos seja a questão psicológica. A nossa questão psicológica. Para mim, o câncer tem se mostrado como uma consequência da dor da alma. Então, é bom a gente falar sobre isso, é bom a gente expor isso, é bom a gente raciocinar e rever a nossa vida, rever as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E os nossos traumas, rever isso e tentar corrigi-los antes de que isso se torne um problema físico. Beleza, galera? Sobre a depressão, eu gostaria de fazer um vídeo mais para frente também, porque com certeza é linkado com tudo que a gente tem falado aqui e a depressão pode também ocasionar, na minha visão, até um câncer. Então, galera, muito obrigado se você acompanha esse vídeo até aqui. Se puder deixar um like, já deixa um like aí. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E deixa aqui, escreve aí no comentário o que você acha sobre isso, cara. Vamos bater um papo sobre isso, sobre temas como esse. O que você pensa sobre isso? O que eu falei aqui, você concorda, não concorda? Você tem críticas, tem sugestões? Divide aqui comigo, porque a sua participação é fundamental. E eu quero tornar esse canal aqui cada vez mais um lugar para um bate-papo para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o que tem acontecido na nossa vida e o que a gente pode melhorar para evitar as coisas ruins. Beleza? Muito obrigado pela participação de todos vocês e nos vemos num próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.